Olá! Continuando o nosso curso, hoje ensinaremos vocês como trabalhar com um bloco. Primeiramente, o que é um bloco? Bloco é uma maneira mais flexível de adicionar conteúdo, pois nos permite posicionar as informações em outras regiões que não no centro do site. Por exemplo, essas duas imagens aqui foram adicionadas por meio de um bloco. Para vermos as regiões que o nosso site nos permite adicionar blocos, devemos ir em estrutura, layout de blocos e aqui em demonstrar as regiões de blocos. Aqui podemos observar o esqueleto do nosso site. Todos esses nomes aqui, como cabeçalho, trilha de navegação, são regiões em que podemos adicionar os nossos blocos. Os blocos que nós vimos de exemplo provavelmente estão em first sidebar e second sidebar. Podemos verificar isso voltando. Clicamos em segue da demonstração de regiões de blocos. Voltamos a essa página aqui, em que contém o nome de cada região e o bloco posicionado nela. Então, vamos lá. First sidebar. Realmente, aqui encontra-se o exemplo de bloco. E second sidebar também tem o exemplo de bloco. Nós podemos também desativar os blocos. Vou fazer aqui para vocês verem como que fica. Vou desativar esse bloco. Vou, salvo. E vou voltar ao site. Aqui está. Só temos mais um bloco. O outro que estava aqui, eu desativei. Agora, vamos criar um novo bloco. Então, estrutura. Layout de blocos. E vamos aqui nessa segunda abinha. Custom. Adicionar bloco customizado. Bom, nessa janela, temos que começar pela descrição do bloco, que vai ser o título. Eu vou colocar equipe. Equipe. Aqui, você pode colocar um texto. Eu, no caso, vou colocar uma imagem. Seleciono ela no meu computador. Coloca a descrição para a imagem. Nesse caso, não precisamos colocar um alinhamento. Salvo. Salvo o bloco. E agora, o bloco que acabamos de criar, equipe, já está aparecendo na nossa biblioteca de blocos customizados. Vamos posicioná-lo agora. Vamos voltar em Layout de blocos. Vamos demonstrar as regiões para escolher aonde eu quero que ele fique. Eu vou posicioná-lo em First Sidebar. A gente sai da demonstração. Então, procura First Sidebar. Vem aqui para selecionar o bloco. Filtro bloco pelo nome. Seleciono. Salvo. E salvo de novo. Vamos voltar ao site para ver como ficou. Pronto. O bloco que a gente acabou de criar está aqui. No caso, eu quero que esse bloco que eu acabei de criar apareça apenas na nossa página sobre a nossa equipe. Então, eu venho aqui nela. Está aqui. E vou precisar do endereço dela. Vamos voltar lá no bloco. Layout de blocos. Procuro o nosso bloco. Ele está aqui. Vou em Configurar. Páginas. E coloco o endereço da página que eu quero que ele apareça. No caso, é barra equipe. Salvo. Salvo novamente. Voltar ao site. Ele está aqui na nossa página de equipe. Vamos confirmar que ele não está na nossa página inicial. Realmente, ele não está aqui. O único bloco que está é o exemplo de bloco.